Obrigado, Recife! Eu quero comemorar hoje, junto com vocês, essa festa bacana porque se houve uma coisa que eu não esqueço é a longevidade que vocês de Pernambuco me deram. Eu jamais esperava que minha vida profissional fosse durar 30 anos. Cá nós estamos há 30 anos trazendo uma plateia dessa que acho que vocês notaram teve uma primeira sessão às 6 horas. Esse aqui é um dos maiores centros de convenções do Brasil não é pouca gente vocês sabem que aqui vem artista internacional e não consegue encher nem a metade dessa parte do meio como é que a gente pega um matuto com um simples chapéu contando história e junta tanta gente isso eu chamo bondade de vocês vocês são muito bondosos e hoje quem bate palma pra vocês sou eu salve a terra dos altos coqueiros papai do céu papai do céu coloca a gente aqui na terra só com o único intuito de ser feliz se a gente passar por aqui e não for feliz a gente não cumpriu com a meta de Deus então vamos limpar o nosso coração, o nosso espírito dessas coisas que intoxicam a gente falar dos outros guardar mágoa rancor vamos deixar isso pra lá vamos viver mais a gente tem que se apegar às coisas que dignificam o ser humano ser mais solidário ao seu semelhante poxa vida é impossível ser feliz sozinho assim, falou poeta a gente tem que viver em comunidade tem gente que é tão rica e tão pobre que só tem dinheiro não sabe o que é a caridade não sabe o que é o irmão que coisa linda a gente tá num lugar onde todo mundo é diferente que preconceito é esse que inventaram pro povo da gente? ou esse povo que inventa preconceito que iria morar no Japão que é tudo igual? que de manhã cedo o menino te acorda bem se a papai não sou seu pai seu pai é aquele outro o bom são essas pessoas diferentes umas das outras é nessas diferenças que a gente encontra a igualdade do povo brasileiro cor de pele credo coisa mais tola do mundo falar da religião dos outros meu Deus a religião vem aqui cada um com seus princípios quando faz assim um funil chega em Jesus e em Deus não é lá que a gente quer chegar? tá tudo certo preferência sexual? tá tudo certo, cara não vindo mexer no meu tá tudo certo torcida por time por agremiação acabar com esse negócio de torcida organizada que fique um extortinho dos jogadores diretores pra que a gente possa levar nossa família pro estádio eu adorava ir pra campo não posso mais tenho medo de até mesmo levar um neto meu meu filho ou as pessoas que estão comigo e você não voltar pra casa disse que os jogos tem sido uma merda até vaso sanitário estão sacudindo poxa vida partido político nem aí já dizia pra Azusa ideologia eu quero uma pra viver é um salve-se quem puder vamos viver mais vamos brincar mais eu tive um professor que ele dizia a melhor coisa do mundo é a manga do povo só não mangue na frente porque é constrangedor quando a pessoa sair mete o couro porque ela manga de você também então vamos sorrir mais vamos brincar mais e que papai do céu levem vocês pra casa na mesma tranquilidade que trouxeram todos vocês até aqui Pernambuco muito obrigado do fundo do meu coração beijão vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora